Faltam 10 dias para o segundo turno das eleições 2022 e hoje no Política em Debate nós vamos tirar dúvidas dos eleitores. E aqui no estúdio está conosco o juiz eleitoral Márcio Moraes. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem. Hoje um dos juízes do TSE que estava julgando um pedido de direito de resposta por causa de propaganda eleitoral, por causa de fake news principalmente, disse que a campanha está rastejando de tão baixo nível. Isso é bem ruim para a campanha como um todo, né? Deixa as coisas mais exaltadas, mais exacerbadas. Com certeza, toda propaganda que ela é muito negativa, ela com base no ataque, ela acabou por ocupar o tempo de exposição daquilo que seria os planos de governo, aquilo que se intenta para o futuro de determinado cargo do que propriamente só pela briga. Então nós estamos vendo situações onde a briga prevalece sobre o plano de governo e isso é ruim para a própria estrutura. E isso interfere no comportamento do eleitor também, que também fica exaltado. Muitas vezes nós temos notícias de algum tipo de exaltação porque fica-se animado com determinada notícia. A maioria dessas notícias, inclusive notícias de desinformação, acaba por acalorar ainda mais um cenário já polarizado e é algo que a justiça eleitoral está acompanhando e trabalhando no sentido de tentar trazer a maior pacificação para o cenário nacional. Bom, então vamos tirar dúvida de eleitores, né? São dúvidas até comuns. A Aline, por exemplo, não votou no primeiro turno e tem uma dúvida. Vamos ver. Eu queria saber se a pessoa que não votou no primeiro turno, se pode votar no segundo turno. Pode, pode votar sim. E deve, né? E deve votar. Faça valer o direito tão importante nosso que é de escolhermos os nossos dirigentes, né? Então, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno sem nenhum tipo de transtorno, pode se direcionar à sua sessão eleitoral e lá votar tranquilamente e você depois fará a sua justificativa do porquê que não foi votar no primeiro turno, mas nada vai te impedir em relação ao segundo. A abstenção no segundo turno costuma ser maior, né? Era isso que você ia perguntar também? No primeiro turno houve uma abstenção muito grande de mais de um milhão de eleitores aqui em Goiás. Deve ser menor agora no segundo turno? Perguntamos o contrário. Historicamente, nós temos uma abstenção de em torno de 20%. Um pouco mais, um pouco menos, em torno de 20%. Na eleição passada, a eleição para prefeito, nós tivemos uma abstenção um pouco maior, porque nós estávamos em época de pandemia, chegando a 28% de abstenções. Agora, no segundo turno, nós temos uma tendência de se manter, talvez um pouquinho mais de abstenção. Mas, ao que tudo indica, por conta da procura que nós estamos recebendo por parte dos eleitores, essas dúvidas e tudo mais, indica que talvez, essa em especial, esse cenário talvez não se concretize e nós tenhamos, então, o mesmo ou até um pouco menor do índice de abstenção. A Cailane quer saber sobre a justificativa. Vamos ver. Minha dúvida é até quando pode justificar o seu voto? Caso eu não voltei, porque estou fora da minha zona. Eu queria saber até quando é o prazo. Você tem o prazo de até 60 dias após a eleição para poder fazer a sua justificativa. Basta entrar no E-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, na parte de baixo tem mais opções, e logo de cara você verá justificativa. Justificativa. Faça online. Você pode fazer tanto online quanto se dirigir a um cartório eleitoral e ir lá apresentar a sua justificativa, mas não precisa nem sair de casa para isso. Essa justificativa, me parece, que é força de expressão. Ela não tem que falar, não, eu estava internada e não fui votar. É, ela, na verdade, ela não é efetivamente mostrar por A mais B, é simplesmente poder mostrar para a justiça eleitoral que ela estava, de alguma forma, impedida de votar, porque o ato de votar é obrigatório, o nosso voto é obrigatório. É dar uma satisfação para a justiça eleitoral. É dar uma satisfação para a justiça eleitoral. Exatamente. Márcio, houve muitas filas no primeiro turno, agora no segundo turno a tendência é que não ocorra, a gente espera que seja mais rápido. Inclusive por conta da quantidade de cargos agora em disputa, que em Goiás teremos apenas um, que é para o presidente da república. Lembrando, uma das razões das filas, nós tínhamos em disputa cinco cargos. E, então, essa quantidade naturalmente já traz para esse tipo de eleição uma fila um pouco maior, porque o tempo de votação do eleitor é um pouco maior. Mas algumas outras situações auxiliaram no acúmulo do tempo para a pessoa votar. Uma delas, um dos critérios de segurança da urna foi o tempo entre a digitação e a confirmação do voto. Justamente para evitar que a pessoa votasse, não visse a foto do candidato ou da candidata na tela e confirmasse. E isso gerou alguns questionamentos de algumas pessoas que não conseguiam ver a foto. Então, nós tínhamos um tempo de um segundo entre o dígito do número e a confirmação. Nós tivemos também uma quantidade maior e representada, muito bem, felizmente, representada pelos idosos. Esses que têm faculdade de votar, eles não precisariam mais votar e ainda assim votaram. E eles têm prerrogativa da fila. Então, acabaram, então, gerando filas um pouco maiores. São alguns dos elementos que ocasionaram, infelizmente, essa fila que não deve ocorrer agora para o segundo turno. Voltando à questão do tempo de votação agora, como o tempo vai ser muito menor, é muito provável que as filas também sejam muito menores. E o eleitor vai ter mais conforto para votar, né? Exatamente. Embora a justiça eleitoral não irá ignorar o fato, como de fato não ignora o fato, de que essas filas ocorreram. E a próxima eleição geral, ela terá seis cargos. Então, nós não queremos que isso ocorra naquela eleição. Doutor Márcio, muito obrigado aqui pela sua presença. Uma boa noite, viu? Boa noite. Boa noite a todos.